Nós nos rendemos a Ti, Senhor Porque Tu és o nosso único Deus Oh, aleluia Não existe, Senhor Nenhum outro lugar Melhor do que estar prostrado aos Teus pés Não posso dominar É bem mais forte em mim Preciso me entregar Vou me expor Vou me expor por amor Não há outro altar Melhor do que os Teus pés Prostrado vou beijar Vou beijar Por amor Me rendo a Ti Me humilho Pra Te exaltar Nos olhos Tu adora Procuram Teus pés Eu trago Perfume Que há em meu coração Me quebro Em Teu altar Para exaltar Minha adoração Minha gratidão As mulheres louvem ao Senhor Não há outro altar Melhor do que os Teus pés Os homens também louvem ao Senhor Mostrado Mostrado Vou beijar Vou beijar Vou beijar Por amor Me rendo Me rendo A Ti Aleluia Meu Deus Eu milho Onde a Te exaltar Os olhos Tu adorador Procuram Teus pés Eu trago perfume Que há em meu coração Eu trago em teu altar Para exalar Minha adoração Minha gratidão Toda adoração Renuncia seu eu Ao se prostar Toda adoração Renuncia quem é Ao se lançar Ao teus pés Me rendo Glórias a ti, Jesus Não há nada mais precioso para mim, Senhor Do que viver, Senhor, para ti Aleluia O Senhor é bom sentir a Tua presença Eu trago perfume Que há em meu coração Me quedo Me quedo Em teu altar Para exalar Minha adoração Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão Minha gratidão